Hô-ji-tui Coxa de peru Hô-ji-tui Coxa de peru Xãngbin-jou Champanhe Xãngbin-jou Champanhe Yá-shua Escova de dentes Yá-shua Escova de dentes Aspirin Aspirina Aspirin Aspirina Biao-ji-a-cien Etiqueta de preço Biao-ji-a-cien Etiqueta de preço Feizal Sabão em barra Feizal Sabão em barra Xihong-shi Tomate Xihong-shi Tomate Mogo Cogumelo Mogo Cogumelo Xihulo Abobrinha Abobrinha Xihulo Abobrinha 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 Tão guan Lata de sopa Tão guan Lata de sopa Waisen-ji Papel higiênico Waisen-ji Papel higiênico Niu-nai-he Embalagem de leite Niu-nai-he Embalagem de leite Ninh-meng Limão Ninh-meng Limão U Peixe U Peixe Son-nai Yogurte Yogurte Son-nai Yogurte Yogurte Cheng Balança Cheng Balança Longxia Longxia Lagosta Longxia Lagosta Longxia Lagosta Chengje De tekrar Explora Trong Logxia xá chá xá xígua melancia xígua melancia xígua 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 蜜蜂 Mail 甜甜圈 Donut 甜甜圈 Donut Azeite de oliva Azeite de oliva Beijing dangau Bolinho Beijing dangau Bolinho Mianbao Pão Mianbao Pão Código de barras Código de barras Código de barras Ya-gau Pasta de dentes Siang-sui Perfume Siang-sui Perfume Perfume Hambúrguer 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 xí-seu-ye sabonete xí-seu-ye sabonete nán-guá abóbora nán-guá abóbora hu-jiao-fen timentão hu-jiao-fen timentão kétchup 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 lãmpada jiao-shui kóla jiao-shui kóla hó-chai fósforos hó-chai fósforos jie-mo mo-starda jie-mo mo-starda an-xuan-bié-zhen grampo de segurança an-xuan-bié-zhen grampo de segurança bão-bão-tang pirulito bão-bão-tang pirulito barulito barulito abóbora barulito ru